Olá, eu sou Vera Lúcia da TV Itaipu, a Sueb, estamos aqui na Praia da Amendoeira, na Lagoa, num clima gostoso, comemorando o terceiro aniversário do Motoclube de Bode do Asfalto, Facção Maricá. Estamos aqui com o coordenador Marcos Vinícius e temos aqui o coordenador adjunto, o Carlos, nisso? Bom, vamos entrar numa pergunta que muita gente tem dúvida, né? Todos os motoclubes do Bode do Asfalto são somações? Os motociclistas, os integrantes do Bode do Asfalto, só podem ser, só podem entrar no motoclube sendo maçom, né? Porque ele foi criado por um irmão que fica na Bahia, né? O nosso presidente é Jim, e a partir daí ele foi espalhando pelo Brasil todo. Nós somos um grupo aqui de Maricá, né? E o primórdio para entrar no motoclube é ser maçom. Bom, eu acho que as mulheres também podem participar, né? As mulheres dos maçons, certo? Então, as mulheres da maçonaria são denominadas cunhadas, né? E elas são muito importantes para a gente. Em nossas viagens, elas são as nossas costas, né? Porque elas são as nossas garupas. Então, elas são força presente dentro do nosso motoclube, tá? Existe a fraternidade feminina do Bode do Asfalto. E elas estão sempre presentes em nossos eventos, nos apoiando. Não só viajando com a gente também, os trabalhos de filantropia que a Ordem faz. E o nosso motoclube em especial. Vamos falar com o Carvas aqui, coordenador de junto. Como é que está aqui, né? Comemorando o terceiro ano. Como ele falou, né? Os integrantes são tudo maçons. São muitos unidos, né? Sim, tem muita união entre os irmãos, entendeu? Primeiramente, boa tarde. Boa tarde para todos os espectadores da TV Maricá, entendeu? E esse evento está sendo para a gente um dos mais motivantes para nós. É um desafio para nós que temos aqui reunidos, entendeu? Tendo a sede do Bode do Asfalto com praticamente nossos padrinhos no ano de nosso aniversário. Entendeu? E outros participantes, patrocinadores apurando para o nosso evento aqui. Entendeu? Tendo aqui por muitas famílias, né? Envolvida por o nosso evento. Então, realmente, de coração, tenho que agradecer realmente a presença de todos aqui. Agora, a questão da nossa irmandade, né? Se você perguntou, a questão da nossa irmandade, a gente tenta realmente preservar pela fraternidade, pela união entre os motociclistas e a família. Entendeu? Isso é a nossa base, entendeu? E a alegria de estar com todos juntos, presente em eventos reunidos. Parabéns, gente. O que é que temos aqui hoje para comemorar? Qual a banda? Nós temos o Roller Coasters hoje e temos a animação, né? O som do DJ Mariano. E o que é que o público pode encontrar aqui? Eu estou vendo muitas barraquinhas aqui, show de bola. Chama ele que nós estamos ao vivo. Até que horário que vai? Olha, a banda deve começar aproximadamente até as 15 horas. Vai ter um evento com a banda até as 19 horas. E depois, venham para cá, correm para cá que vai ter um flashback com o DJ Mariano. E a gente vai estar dançando, nos divertindo muito aqui. Outra coisa, gente, aqui tem tanta coisa gostosa. Vem para cá que aqui está sabor delícia. E fora o que vocês podem encontrar, bandana, chaveiro, tudo dos motoclubes. Agora vocês vão acompanhar um pouquinho das imagens aqui com o Beto Video. Aqui da Lagoa de Amendoeiras, Vera Lúcia da TV, tá aí com a sua imagem de Beto Video. Aqui da Lagoa de Amendoeiras, Vera Lúcia da TV, tá aí com o Beto Video. E aí com o Beto Video. Aqui da Lagoa de Amendoeiras, Vera Lúcia da TV, tá aí com o Beto Video. Aqui da Lagoa de Amendoeiras, Vera Lúcia da TV, tá aí com o Beto Video.